Aí está em balão, Di Maria em balão do remato, golo! Que golo! Goooool! Di Maria em balão, bem fica! Está lá dentro! É um golo fenomenal! É um golo de gênio, do imprevisível, do incrível! Di Maria em balão, o Maria em balão acaba de fazer magia no Caixa Futebol Campos, está toda a gente de pé a bater palmas a este golo fabuloso!